Roque, qual é a maior lembrança que você tem com o Silvio Santos? Foi o primeiro dia que eu conheci-lo. Se lembra até hoje, no momento. Que é a antiga rua, na Rua das Palmeiras, a velha Rádio Nacional de São Paulo, que era na Sebastião Pereira. Foi ali que eu conheci, eu estava procurando emprego e tinha o programa Manoel de Nobre. Quando eu não estava fazendo nada, eu falei, ah, já que estou aqui, eu vou ver o programa Manoel de Nobre. E fui para lá. Aí chegou na portaria, eu entrei, o rapaz entrou, fiquei vendo aí, perguntando, conversando com o porteiro. Falei, o que você está fazendo aqui? Onde você mora? Em Carapicuíba. E o que você trabalha aqui? Falei, não estou trabalhando, né? Aí ele falou, fala com o nosso chefe aí. Era seu Nelson Bertolazzi. Já falecido. Ele está precisando de um office boy. Você conhece todas as ruas de São Paulo? Eu falei, conheço. Não conhecia nada. Eu era de Carapicuíba. Só para pegar o emprego, Roque. Eu era de Carapicuíba. Eu precisava trabalhar, né, filho? É. E gostaram de mim. Fiquei como office boy. E de office boy eu ajudava na portaria, ajudava nos programas Manoel de Nobre, com os outros programas daquele tempo. E graças a Deus foi conhecido todo mundo. Então, quando o Silvio passava na portaria, ele cumprimentava todo mundo, como ele faz até hoje. Que legal. E pegamos aquele romance. Começamos o nosso namoro. Que maravilha. Tchau. Eu soube. Tchau. 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 Tchau.